Obrigado, vereador Zeca Bombeiro, que agora preside os trabalhos da mesa. Obrigado, senhores vereadores, público que nos assiste em casa e aqui na plenária. Boa tarde. Eu quero fazer uso da palavra, complementando o que o vereador Bruno Cunha falou há pouco, a respeito da ideia magnífica do professor Maicon, de trazer os seus alunos até a Casa Legislativa. Nós, a grande maioria de nós aqui vereadores, vereador Zeca, vereador Gilson, vereador Adriano, Bruno, vereador Alba, vereador Silvio, tivemos na nossa época o SPB, então, vereador Brazão Calho, Organização Social e Política do Brasil. E toda segunda-feira nós tínhamos a canção do hino nacional, demonstrando o patriotismo, demonstrando um pouco do entendimento do funcionamento da política. Hoje, professor Gilson, os nossos jovens estão desamparados. Não tem mais o ensinamento dentro da escola, professor Bruno. Não tem mais o ensinamento político. E eu quis passar hoje, eu acho que os senhores também passaram dessa forma, que a política é perfeita. A política, já lhe concedo uma parte, é importante para o cidadão. A política, nós dependemos da política, do bem-estar, do lazer, para vivermos. Políticos é diferente. Problemas com políticos. Vereador Alba, o senhor que é da área de direitos, sabe muito bem o que eu estou falando, que também tem problema. Vereador Marcelo Lazzarim, na área da saúde, também temos problemas. Só não podemos generalizar. A política é essencial para o bem-estar e para a vivência do cidadão, enquanto brasileiro, ou cidadão do mundo. Concedo a parte à vossa excelência. Com a parte agora concedida pelo orador, ouviremos o professor Gilson. Vereador Almir, quero dar os parabéns por trazer esse tema. Vou falar também, quando for a minha vez, e principalmente o Maicon, o professor Maicon, com que tive o prazer de trabalhar com ele no Elza Pacheco, somos amigos, e ele já havia me falado desse projeto já com antecedência, e eu conversei com as crianças, eu falo crianças porque é algo natural, os adolescentes acabam, e conversando com ele, a importância de fazer o jovem participar, isso veio de uma conversa que nós tivemos durante a campanha, e eu sempre brigando que houvesse essa participação do jovem, e uma coisa tem que chamar a atenção, ficaram tristes alguns jovens, e aí deram parabéns, porque o senhor estava aqui, eu também estava, mas tem nossos amigos aqui que marcaram, e infelizmente deixaram esse jovem nas mãos, vão remarcar, mas é triste, porque nós temos que dar o exemplo nesta casa, e foi um negócio que ele me comentou, e principalmente os jovens me comentaram com uma certa tristeza, nós temos que dar o exemplo, vereador, mas parabéns por trazer esse tema aqui. Obrigado, vereador Gilson, incluo a sua fala e o meu discurso. Concedo a parte. Com a palavra concedida pelo orador, ouviremos agora com a parte do vereador Bruno Cunha. Parabéns, vereador Almir, por mais uma vez levantar esse tema nesta casa. A política, como muito bem mencionado, é uma atividade inerente ao ser humano, ela é importantíssima para a transformação social, e não acontece apenas nesse parlamento. Acontece em todos os ambientes da nossa vida. As nossas relações familiares são políticas, as nossas relações sociais, de uma forma geral, são políticas. E quando nós vemos, sobretudo, essa ressignificação da política trazendo as novas gerações para acompanharem, para terem uma noção de cidadania, é fantástico. Então, mais uma vez, eu faço um destaque aqui e peço que essa casa, e que nós, vereadores de forma geral, sobretudo a mesa de diretora, a gente possa pensar num projeto institucional junto com as escolas. E parabenizo os professores que fazem isso. Eu, enquanto professor, inclusive, já trouxe meus alunos para audiência pública, e tenho recebido no meu gabinete outros acadêmicos fazendo trabalhos universitários. Parabenizo, de forma geral, todos os professores que fazem essa mediação aqui, com essa casa legislativa e lá fora, unindo a teoria com a prática, e faço esse destaque pedido para que mais professores também pensam em formatar. Isso é importantíssimo. Obrigado, vereador Bruno Cunha. Incluo as suas palavras ao meu pronunciamento e solicito ao presidente desta mesa um tempo de mais quatro minutos para concluir. Devido aos apartes, eu lhe concedo mais quatro minutos. Obrigado. Vou trazer um assunto agora que eu diria um pouco polêmico, vereador Alba. Temos aqui o nosso jornalista Carlos Toné, que sempre respeitou essa casa. Boa tarde também ao Toné. Mas eu me senti envergonhado esse final de semana quando abri uma página do Jornal de Santa Catarina e na matéria da página estava escrito Vereadores Bobalhões. Cadê o respeito por essa casa do povo? Cadê o respeito para essas pessoas que estão aqui legislando em favor da nossa sociedade? Cadê o respeito desse jornalista que pede que nós tenhamos respeito com a sociedade? Que fala que são vereadores Bobalhões. E digo mais, indiretamente, vereador Alba, professor Gilson, professor Bruno, vereador Silvio Zimmermann, ele menciona numa parte, vereador Zeca, que nós não sabemos nem o que é uma biblioteca, que deveríamos frequentar uma biblioteca. Ora, mais de 80% dos senhores que estão aqui nessa casa tem graduação e pós-graduação e até doutorado. Por favor, eu peço que o senhor jornalista tenha um pouco de educação com essa casa legislativa. Eu não falo em meu nome, eu falo em nome de todos os vereadores. Eu peço que, no momento que for fazer uma matéria, que analise. Cada um tem o direito de defender a sua tese, porém, não tem o direito de ofender aqueles que estão aqui tentando mostrar e tentando esclarecer. Eu fui parceiro da fala do vereador Alba porque não surgiu somente do vereador Alba, veio do Ministério da Educação e depois pediram cancelamento em todas as cidades. Brumenau não poderia ser diferente. Agora, cabe dizer que, além de sermos vereadores, nós temos família. E como é que um filho meu ou de algum dos senhores vereadores vai aceitar que uma pessoa chame de bobalhão? Se eu faço isso, eu estou fazendo assédio moral. Agora, o inverso, está tudo certo. Tem crime de incesto ali, vereador Alba. Várias outras situações que nós olhamos lá. O momento de deixar a filha trancada é cárcere privado. O senhor, como constitucionalista, sabe muito bem do que eu estou falando. É no artigo 148 do Código Penal. Então, senhores, se nada existe nesse livro, então, desculpa, nós somos realmente bobalhões. Então, nós somos bobalhões. Vamos ir aqui para a Câmara de Vereadores com o nariz de palhaço, vereador Silvio Zirano. Estamos aqui para defender a nossa comunidade, defender, vereador Matias, o nosso público, aqueles que votaram e acreditaram em nós. E agora, simplesmente por um desabafo, e ainda falo mais, que, graças a Deus, que não votou em nenhum dos que estão aqui. O que é isso? Por que isso? Por que tamanha raiva quanto a esse parlamento? Se tem algum problema, que vem aqui para conversar, vamos discutir, vamos acertar, nós queremos o bem da sociedade, nós queremos o bem da nossa comunidade. Agora, nós não podemos admitir, nós não podemos admitir isso, nós não podemos deixar um jornalista falar dessa forma de nós. Eu peço que ele reavalie a sua fala e que, se ele quiser, enquanto mesa, eu dou o tempo necessário, nós vamos aqui para ele poder falar e fazer a sua defesa, da mesma forma democrática que nós estamos vindo aqui falar, muito bem falado pelo vereador Caminhas. Senhores vereadores, para essa tarde de hoje seria isso. Obrigado. E aí